O banho vai levar, é o tobogã, é o tobogã, o tobogã, o barro pelo banho vai levar. Opa! Opa! Érica! Oi! Ela é muito ciumenta, né? O que vai? Você é muito ciumenta? Não, um pouco. Você tá lá atrás que não? O ex do namorado beijou ele, que é isso? Não, gente, calma aí, não é assim não. Não, a gente tava numa festa e teve uma situação que a ex do meu namorado chegou beijando na bochecha dele, vê se pode. Beijou ele? Na bochecha, mas eu não falei não. Não, na bochecha! Mas ela não tem que ter intimidade, gente, não tem que ter, né? Na bochecha? É porque a história é longa. Vamos lá, pode descer, vamos ver se é certo aí. É o tobogã, é o tobogã. Vai, vai sentar. Se derramar o belo banho vai levar. Eita, legal! Vamos ver quanto é que ela faturou. Já vamos ver quanto arruma lá, vamos ver quanto é que ela faturou. Ela vai sair daqui com quanto? Ela vai sair com cento e cinquenta. Agora, a Denízia. Oi, Ratinho, boa noite. Denízia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você vende lençol e chocolate. Isso, lençol, chocolate. Você me contará aqui que você brigou com o cliente que comeu e não pagou. Isso, não foi bem e não pagou, né? Ela encomendou, escolheu o sabor. Depois que eu entreguei, ela comeu um pedaço e queria que eu pegasse de volta e devolvesse o dinheiro aí. Não dá certo, né? Se ele escolheu. Muito bem. A Denízia. Isso. Ai, meu povo escolheu. Não dá. Foi só a Denízia. Não, Denízia é melhor. É, então tá bom. Então desce aqui, vamos ver a tua sorte. Vamos ver a Isis. A Isis é bonita, essa Isis, hein? Oi, Ratinho. A Isis é maquiadora. Sim. Deixa as mulheres bonitas. E ela falou pra nossa produção que os homens não querem namorar sério, é isso? Sim, tá difícil. Os homens querem só... Olha, gente, achar homem. Ninguém quer responsabilidade. Achar homem, eu tenho dó das mulheres, porque achar homem, viu, Lucas? Já não é fácil. Achar homem de sexta pra domingo é fácil. O duro é contra homem de segunda a quinta. É. Pra pagar a conta. Essa que é difícil. Essa é difícil, só dói mesmo. Pelo amor de Deus. É, que eu falo pro Murilo. Falando pra minha mulher, se ela agarra de mim, você não vai achar outro melhor que ela. Eu não acho. Tem. Vamos lá. Ela é maquiadora. Ela diz que você quer um homem paciente. E irresponsável também. Se achar um... Amoroso, carinhoso. Se achar dois, você dá um pra mim, porque tá com mais risco. Por favor. Vamos descer, ver se você tem sorte. Vai no hospital. Vamos ver. Vamos ver quanto é que ela faturou. Vamos ver quanto é que ela faturou. Faturou quanto? 50 reais. Vamos lá. A Stephanie. Vamos gastar junto. Ela diz que o marido fica brabo quando ela é cantada no pagode. Até eu fico. Que vixe! Até que já se viu. Você vai sozinha no pagode? É. Eu tava indo, mas a gente entrou num acordo que ele falou que é pra mim mais sozinha, né? Ah, entrou num acordo. Muito bem. Como é que é o nome dele? Reginaldo. Reginaldo. Parabéns, Reginaldo. Quem manda, manda. Que conversa é essa? É. Ou é sozinha no pagode? Reginaldo é vovó, eu. Sou vovó. E como a vovó vai fazer no pagode também? Dançar com as amigas. Então tá bom. A vulnerável tem que trabalhar e fazer as coisas e se divertir, né? Não é a vulnerável. Muito bem. Eu também acho assim. Eu sou a favor do baile da terceira idade. Eu gosto desse bailão da terceira idade. Eu também gosto. Em frente da minha casa tem um bailão da terceira idade. Eu sou franquinha lá. Briga comigo, eu já tô dentro do bailão. Vamos lá. Atenção. Verbo. Segura bem. Foi bem, foi bem. Vamos ver quanto é que a vovó faturou. Ela é vovó já, pelo jeito. E falar que ela já é vovó. Vamos ver quanto é que a vovó faturou. Quanto que ela faturou? 250. 250. Eita. Beatriz, tudo bem, Beatriz? Tudo. Beatriz, você é sorteirona? Sou. Você nunca casou? Já. Então, você não é sorteirona. Já casou. Você é desbochada. Você é desbochada. Viúva. Casou? Que viúva. Ela casou e tá sozinha agora? Tô. Tá procurando namorado? Não. Não? Não. Não quer? Tem certeza? É melhor ficar sozinha? Vou. Aí, Renata. É, pra quê? É você, Renata. É pra turma da Renata. A Renata diz que não quer saber mais de casamento. É, só uma desça. Não quero mais. Não. Você quer casar ainda, né, Mirelle? Sim, senhor. Você quer casar com ela ou com ela? Sim, senhor. É. Com o piano tocando. Vou casar. Música de casamento, maestro. Ai, ai. Ela vai chorar. Tá bom. Você imagina aquele ponto de japonês da festa dela. Ela, ao invés de casar, ela vai sair correndo e vai direto pra festa, comer burro. Começar comigo. Tem que ter muita comida. Vamos lá. Beatriz, quer ser bombeira? Não. Tá escrito lá, você quer ser bombeira? Aham. Não, ela tá de bombeira hoje. Vamos lá. Então venha, venha, vamos ver se ganha. Vai lá. É o tobogã, é o tobogã. Simulou. Lá no céu, o banho vai levar. Não deu. A Raíssa é mami cúri. Tudo bem, Raíssa? Quanto você come pra arrumar as unhas? Depende. Tudo depende. Porque tem homem e tem ingresso. De homem é quanto? De homem, pai desencravado é 50 e de mulher é 30. Mulher é mais barato. Por que de mulher é mais barato? Porque é tudo igual unha? Porque homem é menos cuidador, entendeu? A homem é mais sujão. Isso. É pouco. Isso. Ela tem razão. Você já tirou bife de alguém? Já, hoje eu tirei da minha amiga, coitada. Bem, filha. Vamos lá. E se a cozinheira também faz bolo? Sim. Qual bolo você gosta de fazer mais? Eu gosto de fazer bolo de chocolate com morango pros meus filhos. E frite a bife também. Delícia. Vamos lá. Para aí. Agora vamos descer. Vamos descer pra ver se tem sorte. Vai. Se derrubar o belo banho vai levar. Giamme. Soltou. Giamme faz de coração pra festa. Gosta do pagode e do funk? Você vai no funk? O funk eu tô fazendo lá em casa com as meninas. Você gosta de funk? É, as meninas gostam. A gente tem que ir pro funk. Lucas, Lucas, já foi algum funk? Não vai. Não, não dá. O algodinho no funk é muito ridículo. Esse passou do tempo. Pode se baixar. Porque o funk não tem negócio com o cara. Vai baixando assim? Não tem, não é funk? É o quadradinho, o quadradinho. A Milene não faz funk. A Milene faz aquele outro. Como é que é aquilo que você faz? O que? É rap. Faz o rap, Milene. Faz o rap, Milene. Rap. Fé em Deus que ele é justo, irmão. Ah, vocês estão atrapalhando. É rap. É rap. Fé em Deus que ele é justo, irmão. Nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta, onde estiver, seja lá. Como for, tenha fé. Porque até no nichão, lance flor. Que emoção. Vamos lá. Desce, 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 desce. Já tô voltando. Já tô voltando. Segura bem, segura. Aí, ó. Vamos lá. Quanto que ela faturou? 150 reais. 150 reais. Valeu. Valeu, valeu. Obrigado. Parabéns. A Fátima. Tudo bem, Fátima? Pode ir menor? Você é separada. Sou separada. Você gosta de ir no forró? Adoro forró. Você dança forró? Danço. Mas qual forró você gosta? Você fala forró moderno ou pé de serra? Moderno. Ué, eu gosto de pé de serra. Ô, 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 mosquito, toca um forró pé de serra. Forró pé de serra. Eu, esse é o Sei Dançar. Vamos ver. Você gosta de tatuagem? Adoro tatuagem. Você tem tatuagem? Tenho. Quantas? Tenho umas oito. Oito, é? Vamos ver se tem sorte. Vamos lá. Vai lá. Derramar o céu. Ah, do cheiro, do cheiro. Vamos dar um recadinho, então. Espera aí.